E aí galera, vou mostrar pra vocês como é que faz a regulagem aqui da... de válvula da Shinerai Eagle. Primeiramente a gente vai tirar aqui as duas tampas, ó. Vamos tirar aqui as duas tampas do... do motor, essas duas tampas que ficam aqui. Essas são as janelas da válvula. Aqui tá uma válvula, ó. Deixa eu mexer aqui com a mão mesmo. Olha o barulho que ela tá fazendo, ó. Muita folga, ó. Agora vamos ver aqui a outra. A outra tá bem presa. Mas também... Primeiramente a gente vai tirar elas. Depois a gente vai tirar aqui as duas janelinhas que ficam aqui. Qual a ferramenta utilizar? Uma arruela. Olha a janelinha como é, ó. Ela é roscada. É cromadinha, né? Coisa que a ronda não faz. E pra tirar aqui também a outra, ó. Que fica aqui. Que caiu ali de cabeça pra baixo, né, ó. É a mesma chave. Que é essa chave aqui. Beleza? Vamos usar aqui uma chave 15. Pra poder girar aqui o magneto. E aí a gente vai girando o magneto e olhando por aqui, ó. Pela janela de inspeção. Vou aumentar aqui o brilho. Pronto. É pra vocês enxergarem lá dentro, ó. Tá rodando o magneto devagarzinho, ó. Sentido anti-horário. Passou aqui o ressalto. Tá rodando, beleza. Tá girando. Tá girando, olha só. Opa. Ó, tem uma marcação aqui, ó. F, um risco do lado do magneto. Igual com esse risco de fora. De F, de falso. Passar um pouquinho ele, a gente vai encontrar o quê? O risco do T, de time. Que é tempo. Olha só. Então, estando aqui, a Débora veio aqui, ó. Risco igual com risco, beleza. A gente já pode regular as duas válvulas. Aqui. Certo. Ela fica com um pouquinho folga. Um pouquinho. Olha a outra aqui, ó. Olha o barulho. Então, é pra tirar esse barulhinho aqui. A gente vai utilizar uma chave 10 e uma chave de válvula. Vou já mostrar pra vocês aqui quais são as... Então, galera, a gente vai utilizar essas duas chaves aqui, ó. A número 10. E... Essa chave aqui... Que ela encaixa na válvula, bem certinha. Ela é quadradinha na ponta. Se você não tiver essa aqui, pode ser um alicate também. O procedimento aqui é bem simples. Primeiro, você tem que frouxar a porca. Aqui, ó. Opa. Olha só. Não é a 10, tá? Não é a 10. É outra chave. É essa coisinha aqui, ó. A 8. 8 milímetros. É com ela que a gente vai regular. A gente vai afrouxar a porca aqui com a 8, ó. Ó. Não é a 8? Caramba, não é a 8, galera. Se não é a 8 e não é a 9... Pô, perdão. Não é a 10, então é a 9, né? Até que é. Ela é a 9. Pra quem não sabia, né? Acho que não era esse regulador com a 9, ó. Cachorro em cachorro, beleza. Primeiramente, a gente vai afrouxar aqui a porca. A gente vai afrouxar ela. Tem apertado, né? Em seguida, regular as válvulas, beleza? Beleza? E aí E aí E aí E aí